Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série His Dark Materials. E nesse vídeo eu vou te dar 5 motivos para você assistir essa série da BBC em parceria com a HBO. E como em todos os vídeos de 5 motivos para ver, esse vídeo também não vai ter spoilers, então pode ficar tranquilo. Esse é um tipo de vídeo onde eu apresento uma série para vocês, eu dou uma dica de série para vocês, então não faz nem sentido ter algum spoiler aqui. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui. Eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então vamos lá falar sobre essa série que eu estou simplesmente apaixonada. O primeiro motivo para você ver His Dark Materials é a história. A história dessa série é baseada na trilogia de livros de Filipe Pullman. Em português o nome da trilogia é Fronteiras do Universo. O primeiro livro se chama A Bússola de Ouro. O segundo se chama A Faca Sutil. E o terceiro é A Luneta Amba. Eu li esses livros do Filipe Pullman quando eu era criança, mas eu confesso que não foi uma história que na época me prendeu. E aí depois até teve o filme que contou ali um pouco da história do primeiro livro. Mas acabou que eles não continuaram com a franquia, eles decidiram não fazer mais filmes baseados em Fronteiras do Universo. E aí que em 2019 eles resolveram fazer essa série His Dark Materials, que conta a história de Lyra Belacqua, que é uma menina extremamente esperta, extremamente inteligente, que nos é apresentada como uma menina órfã que mora em uma universidade. E aí começam a acontecer alguns acontecimentos estranhos, como por exemplo o desaparecimento de um amigo de Lyra, o que a levam a entrar em uma grande jornada. Mais uma das coisas mais interessantes de His Dark Materials, e uma de suas partes fundamentais, é a presença dos demons. Os demons nada mais são do que a alma das pessoas que vivem nesse mundo alternativo, personificadas em um animal que as representa. Além disso, esse mundo conta também com criaturas fantásticas, como bruxas e ursos de armadura. Bem como a série explora questões políticas e religiosas de uma forma bem interessante. O segundo motivo para assistir His Dark Materials são as metáforas da história. Essa é uma história complexa e cheia de simbolismos que se desenvolvem nos detalhes, então você precisa prestar muita atenção a cada detalhe, a cada informação nova colocada ali na série para você entender a história. His Dark Materials traz muitas metáforas relacionadas a ciências versus religião, e também trabalha fazendo muitas referências a coisas que acontecem e aconteceram na nossa história, no nosso mundo real, como, por exemplo, o nazismo. Em 2007, teve a primeira adaptação para o cinema do primeiro livro da trilogia de Filipe Puma, intitulado A Bússola de Ouro. E os fãs da saga sabem bem como essa transcrição para as telas foi traumática, já que o longa sofreu, inclusive, boicote de igrejas e grupos religiosos antes mesmo de seu lançamento, o que afetou bastante a produção. Além de diversos cortes que amenizaram as críticas propostas pela trama, o filme teve seu final modificado, e foi não só um fracasso comercial, como acabou deixando os fãs bem decepcionados. Felizmente, a série His Dark Materials não é nada como o filme, e o ignora por completo, dando um novo início à saga. O terceiro motivo para você ver essa série são os personagens. Personagens apresentados em His Dark Materials são complexos e multidimensionais. E além da Lyra, que é uma protagonista que foge completamente do óbvio, ela é inteligente, astuta, tem um espírito aventureiro, mas é extremamente questionadora e se utiliza muito da mentira. Outra personagem que é muito interessante e que traz muitos simbolismos e metáforas atrelados a ela é a Senhora Coulter. Quando você acha que está começando a entender essa personagem, a série vira de cabeça para baixo e joga fora absolutamente tudo o que você pensava sobre ela. E a gente não pode falar dos personagens, se não fala também dos atores. E esse é o quarto motivo para você ver His Dark Materials. Essa é uma série que conta com um cast de peso, além da protagonista, que é interpretada pela Daphne King, que é maravilhosa. Ruth Wilson brilha no papel de Marisa Coulter, uma mulher enigmática e inescrupulosa. Outras adições brilhantes nesse elenco incluem Lee Manuel Miranda, como Liz Corsby, além de Anne-Marie Duff, Andrew Scott e James McAvoy, todos em papéis de destaque. E para finalizar, o quinto motivo para você assistir His Dark Materials é o mundo, o universo que essa série apresenta. Essa é uma história de fantasia com áreas de ficção científica e que apresenta um universo completamente novo, algo bem diferente do que a gente está acostumado. Além do fato de que toda a mitologia dessa saga é muito interessante. Por mais que os elementos de fantasia e ficção científica estejam bem presentes nessa série, o foco é nas relações humanas e principalmente na parte política. E toda essa mistura de elementos faz com que a série funcione muito bem, além de ter várias reviravoltas intensas. Inclusive, a primeira temporada de His Dark Materials, que começa a contar a história de A Bússola de Ouro, traz também elementos de A Faca Sutil. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não está mais avisando todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau! Que bom que você ficou até o final. Está gostando do meu conteúdo? Então se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu te indico para assistir agora e tem esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreve logo nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!